Boa noite, irmãos. Graças e paz. Eu sei que eu não estou sozinho porque eu ouvi o coral de tosses aí, mas intercede por mim aí, para Deus me ajudar, né? E por aqueles que também estão tossindo junto comigo. Eu já ouvi tosses de criança, já ouvi tosses de idoso, mas vai dar tudo certo, né? Qual que é a sua maior necessidade hoje? Se tivesse uma coisa que você pudesse falar assim, olha, resolveu isso aqui, resolveu quase que minha vida inteira. Agora, se falasse assim, isso aqui, pastor, se você souber me dizer como que eu faço para resolver isso, é isso aqui. Talvez você pensou em alguma coisa com dinheiro, não vou nem pedir para você se manifestar, porque talvez aí a maioria levante as mãos. Talvez você esteja passando por uma grande aflição de doença e você diga, pastor, quer saber? Eu já quis dinheiro, mas hoje, se me curasse essa doença, eu estava em paz. Talvez você pensou em alguma complicação muito grande aí de relacionamento, no seu casamento familiar, uma reconciliação grande que não vem, e talvez não vem já há algum tempo. Não sei o que você pensou. Mas imagina só se você pudesse resolver isso. Hoje. Se eu dissesse para você, ou você ouvisse falar por aí, que existe um lugar, que você não vai nem precisar viajar muito, talvez alguns poucos quilômetros, ou mesmo que tenha que pegar um avião para chegar, no máximo amanhã você está lá, cedinho, a gente até para o culto aqui, já vai todo mundo para lá resolver, e quando você chegasse lá, tem alguma coisa que faz você resolver. Você entra numa sala e fala com alguém, e essa pessoa resolve, ou, não sei, você mergulha num riacho que tem lá, e esse riacho faz seus sonhos se realizarem, você sai já com isso realizado, ou tem alguma coisa, algum lugar que você encosta, uma rocha que é poderosa, e pode fazer isso por você, não sei o que vai ter lá. Aí, de repente, você escuta essa notícia de alguns amigos, daqui a pouco começa a se espalhar que existem algumas pessoas voltando de lá com seus desejos realizados, daqui a pouco sai na televisão, lugar que realiza desejos ganha popularidade. Vou focalizando. Aí você fala, não sei se é muito confiável nessa fonte, não. Acho que não... não sei se eu levaria minha família lá, se eu iria pra lá, se eu realmente acredito nisso. Uma série de reações pode acontecer com a gente. Alguns vão optar pelo ceticismo. Se isso existisse, já tinham descoberto, e se isso fosse verdade, todo mundo já estava com seus problemas resolvidos, eu acho que isso é uma balela, e a gente tem que continuar batalhando na vida. Talvez você fique excitado, animado, puxa vida, agora sim. Tem um lugar, eu vou tentar. Eu não tenho muito dinheiro, mas se vai resolver lá, eu gasto tudo que eu tenho, e chega lá, eu recupero tudo de novo. Vai dar certo agora. Talvez você fique duvidoso, você fale, olha, pode até ser, mas eu não sei, não. Eu prefiro não arriscar. Deixa pra quem é mais crédulo com essas coisas, eu prefiro o jeito antigo mesmo. suor no rosto, e dia após dia levantar, cedo, trabalhar, conquistar, e o que vier, o que Deus mandar pra mim tá bom, porque eu não sei, eu acho estranho esse tipo de solução rápida. Você pode então ficar no ceticismo, na excitação, na confiança, ou na credulidade total. Gente, é isso mesmo, eu não fui, mas eu tenho certeza que vai dar certo, eu tô indo amanhã, quem quer ir comigo, porque nós vamos pra esse lugar resolver os nossos problemas. Muitas reações. Eu não sei o que é que você pensou aí, mas todo mundo tem alguma coisa que precisa resolver, não é verdade? E mesmo que resolvesse essa, amanhã talvez surja uma outra, que a gente queria resolver também, que a gente queria que fosse resolvida, que fosse concluída, e que a gente ia se sentir mais tranquilo, um peso grande tiraria das nossas costas. Na narrativa bíblica que a gente vai ler hoje, e acompanhar o que o Senhor tem pra ministrar no nosso coração hoje, nós seremos confrontados e confortados por uma verdade, uma realidade. Que na verdade, tudo isso que a gente pode querer buscar em algum lugar, em alguma coisa, a gente já tem, está em Jesus. Tudo que a gente precisa, está em Jesus. E esse não é um lugar que precisa se deslocar mais, porque ele veio até nós. mas você concorda comigo, que às vezes parece que a gente ainda continua procurando esse lugar? A gente ainda vive os nossos dias esperando um lugar, uma pessoa, uma coisa que traga resolução pra nossa questão, sendo que Jesus já mora no nosso coração. E eu espero que more no seu já. A gente vive em busca dessa solução, como se ela estivesse ainda muito distante de nós, pra um futuro distante, pra um lugar distante, inacessível. E a gente vive no ceticismo, na dúvida, na incredulidade, porque a gente fala, essas coisas não se resolvem, pastor. É que você está falando isso, talvez você não está pensando em outras possibilidades, pastor, porque você não sabe qual é a minha situação, a minha é impossível mesmo. A minha não resolve assim. Eu não estou falando de um dinheiro que talvez alguém possa emprestar, ou possa ganhar, não vou nem falar na loteria, né? Mas numa herança aí, que surge de repente. Isso aí ainda é fácil. Se o senhor soubesse o problema que eu tenho, não é bem assim. Mas a verdade é que se a gente crer de fato em Jesus, a gente sabe que tudo que nós precisamos está em Jesus. E essa é a verdade que eu queria que nós saíssemos daqui com ela plantada no nosso coração nessa noite. não pelo que eu vou falar, mas pelo que a palavra vai nos constranger a crer. Para que nós sejamos confrontados, como eu disse com isso, mas profundamente confortados com a certeza de que isso aí que você pensou pode ser levado na presença de Jesus já, não é amanhã, e você não precisa pegar nenhum transporte para chegar lá, porque Jesus já está aqui. Ele veio até nós. E Ele fez morada em nós. E Ele é a resposta daquilo que nós precisamos. Ele é a resposta das nossas dores. A cura para a nossa doença está em Jesus. A paz para as nossas brigas está em Jesus. O alimento para a nossa mesa de todos os dias está em Jesus. A salvação para a nossa alma está em Jesus. O descanso para o nosso corpo também está em Jesus. Eu quero convidar você a abrir comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler três versículos do capítulo 6 de Marcos. Os três últimos versículos do capítulo. Marcos, capítulo 6, versículos 53, 54, 55 e 56. Você acabou de perceber que eu não sou bom de matemática. São quatro versículos, não três. Marcos 6, 53 a 56. E o texto diz assim. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. E saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levaram para onde ouviam que Ele estava. Aonde quer que Ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa. E todos que tocavam nela, ficavam curados. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos diante da sua palavra. E desejamos que o Senhor fale conosco, Pai. Porque só o Senhor pode mesmo nutrir a nossa alma, o nosso corpo. E tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. Pai, ministra o nosso coração para que a verdade da sua palavra não seja algo que atinja só o nosso intelecto, a nossa mente, mas que atinja todo o nosso viver, o nosso ser, o nosso existir. E transforme a forma como a gente vive, caminha, anda os nossos dias, como a gente percorre a jornada dessa vida, na esperança da vida eterna, com base nas verdades que recebemos aqui hoje e receberemos da sua mão. Espírito Santo de Deus, ministra o nosso coração e dá a minha autoridade para falar em nome de Jesus, para a glória do nome de Cristo. Pai, em nome de Jesus, ministra o teu povo para que nós como igreja possamos crescer juntos e amadurecer na fé. Para que aqueles que não te conhecem venham a te conhecer. Para que aqueles que te conhecem venham a te conhecer mais. E possamos caminhar mais próximos de ti e sermos mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, antes da gente olhar para essa narrativa, eu quero convidar você a visitar aí o capítulo 6 todo. A nossa narrativa ali, eles estão em Genezaré, mas o capítulo 6 começa dizendo que Jesus estava em Nazaré. Jesus era conhecido como Nazareno, não porque ele nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, a gente sabe disso das histórias de Natal, mas ele cresceu em Nazaré, ele passou um bom tempo da sua vida ali em Nazaré e ele era então conhecido naquela terra. Eu quero lembrar você que o ministério de Jesus começou quando ele já tinha os seus 30 anos e muito provavelmente todo esse tempo ele permaneceu em Nazaré. Ali ele era muito conhecido, ali ele era a criança que foi vista por alguns, o adolescente que foi percebido por outros, o jovem que cresceu no meio deles, o adulto, ou talvez ainda muito jovem, se tornou um carpinteiro, filho de José, e eles conheciam, sabiam quem era Jesus. Quando Jesus volta lá no seu ministério, o texto conta para nós que ele começa a ensinar e alguns ficavam admirados dizendo, mas não com o seu ensino, mas com ele mesmo dizendo, mas não é esse aí o filho de José? Não é esse o filho de Maria? Não é esse irmão de Tiago, Judas, Simão, José? A gente conhece ele. O que ele está aí falando desse jeito, como se ele fosse alguma coisa importante? Um pirralho esses dias aqui, correndo, e agora está aqui ensinando no nosso meio? E a Bíblia fala para nós que Jesus responde a eles que, de fato, um profeta não tem honra na sua terra. Aqueles que conheciam Jesus não só no seu ministério, mas desde criança, não conseguiam reconhecer nele alguém que era digno de ser ouvido nos seus ensinos e que tinha algo de importante para compartilhar. E tem algo bem curioso que fala no versículo 5 que ali Jesus não pôde fazer muitos milagres. Não é curioso isso? Que Jesus, na verdade, não fala nem que não fez muitos, fala que não fez milagres. Exceto algumas curas com imposição de mãos. Parece que cura com imposição de mãos, para mim, já é um grande milagre, na verdade. Mas parece que a coisa foi tão assim, que se implora perto do que Jesus podia fazer, que o evangelista escreve assim, olha, na verdade, nem aconteceu muito milagre. Só umas curas ali com imposição de mãos. Parece que tudo que podia ter acontecido ficou tão aquém do que aconteceu, que ele não se sente nem animado a dizer, teve poucos milagres. Ele diz no versículo 5, se você pode olhar lá, porque ele diz exatamente isso. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos. E ele se admirava, o versículo 6, da incredulidade deles. Jesus ficava admirado de como eles eram capazes de ser incrédulos com tudo aquilo que estava acontecendo. Nós estamos falando aqui, então, de pessoas que conheciam bem a Jesus e foram totalmente incrédulos a respeito dos ensinos dele. O capítulo anda, Jesus aborda aí os discípulos e fala para eles, envia eles para a missão, eles voltam da missão, mas acontece que nesse tempo quando eles retornam desse trabalho missionário que eles fazem, eles estão cansados. Jesus fala, olha, vamos pegar o barco aqui? Vamos para um lugar deserto descansar um pouquinho? Porque vocês estão exaustos, é tempo de descanso. Mas a pregação dos discípulos se tornou um grande burburinho por todas aquelas cidades ao redor e eles queriam saber mais a respeito de Jesus, que os discípulos tinham pregado. E as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava por ali e que ele tinha pego um barco e ia para uma região ali próxima com esse barco, os discípulos. E o texto conta algo curioso para nós, as pessoas fazem, sabe o quê? Eles falam, gente, vamos rápido, vamos a pé, quem sabe a gente alcança eles. E o texto conta para nós que eles chegam antes do barco. E quando Jesus chega lá nessa região para o descanso, na verdade tinha uma multidão reunida lá, nada mais, nada menos do que 5 mil homens, mais mulheres e crianças. Só isso de gente. Então aquilo que era um retiro de descanso, silêncio, só os doze, mas Jesus virou uma grande reunião, um congresso dos maiores que você pode imaginar. E Jesus olha para eles e se compadece deles, porque vem nessa multidão ovelhas que não tem um pastor. Jesus passa a ensinar eles ali. E aí eles estão com fome, porque o dia vai passando, vai passando, aquelas pessoas estão passando o tempo ali e dá a hora de comer. E aí, como que alimenta 5 mil pessoas? Se você saiu para comer com 12, no máximo. Não tinha o que fazer. E aí os discípulos falam, Jesus, não tem ninguém aqui que tenha nada, a gente encontrou esse menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplica aquele alimento. E o povo que foi sedento encontrar Jesus é alimentado na alma e no corpo também. E aí agora sim, Jesus fala, eu já sei, eles vão me seguir. Vão vocês na frente de barco, a gente se encontra no caminho. vai em direção a Betsaida. Eles precisavam atravessar aí o mar de Tiberias, o mar da Galiléia, e eles iam até a direção da cidade de Betsaida. Jesus fica para trás, fica orando, fica por ali, e ele vê de longe que começa a agitar a água. E os discípulos estão lá remando com muito esforço. E ele fala, eu vou na direção deles, eu preciso ajudar eles. E agora, em contraste com Nazaré, aliás, a semelhança de Nazaré, em contraste da multidão, quando ele chega para ajudar os discípulos, os discípulos veem aquele vulto de longe, o que eles falam? Um fantasma? O que é aquilo que está vindo? Meu Deus, socorro! Um fantasma está chegando. E era Jesus. Jesus fala, não tenham medo. Jesus entra no barco, acalma aquela tempestade. E aqueles que eram tão próximos de Jesus não são capazes de reconhecer que até sobre as águas ele pode andar. Que até as águas ele pode acalmar com a sua voz. E assim como em Nazaré, que tinham pessoas que reconheciam ele, eles estavam com o coração endurecido. Olha para mim lá no texto que narra essa parte, ainda no capítulo 6, nos versículos 30 e 34, no finalzinho ele vai dizer assim, no versículo 52, 52, desculpa, um pouquinho mais para frente, quando Jesus anda sobre o mar. 51, então subindo no barco para com eles, para estar com eles, o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos porque não haviam compreendido nem sequer ainda o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Veja que Jesus fala que lá em Nazaré eles eram incrédulos. Mas a multidão continuava seguindo ele, que não conhecia ele de perto. Quando chegou ali no mar, os discípulos que caminhavam constantemente com ele estavam com o coração endurecido. Não entendiam as coisas que Jesus fazia. E aí eles chegam aonde? Em Genezaré. Jesus entrou no barco e o rumo de Betsaida muda um pouquinho e vai para Genezaré, uma cidade vizinha de onde eles estavam querendo ir. E quando eles descem em Genezaré, colocam o barco em terra ali, atracam esse barco, eles saem do barco e o povo que está diante deles, que foi o texto que nós lemos, eles reconhecem Jesus. Eles olham no rosto de Jesus e eles sabem quem Jesus é. As coisas mudam, eles vão atrás de Jesus, eles querem saber o que Jesus vai fazer por ali e eles não contentes em simplesmente ver Jesus ali, eles começam a circular a região e trazer gente, e trazer gente, e trazer gente, porque eles querem ver mais uma vez os milagres de Jesus. eles não têm dúvida. Diferente dos nazarenos e até mesmo dos discípulos, eles sabem que Jesus pode, Jesus tem poder. Eles não titubeiam. A partir do momento que eles olham e reconhecem Jesus, eles vão atrás das pessoas que tinham necessidade e eles fazem a viagem que é necessária para encontrar Jesus aonde Ele está. Porque eles não têm dúvidas que Jesus vai responder à situação. vamos aprender com a fé do povo de Genezaré e vamos ser maravilhados pelo poder imenso de Jesus a olhar para essa passagem com mais detalhe. A primeira lição que o povo, a fé do povo de Genezaré e da região nos ensina é que a gente precisa aprender a reconhecer Jesus. Eles reconheceram assim que Jesus sai do barco, eles reconhecem Jesus. Mas é curioso aqui porque eles não reconhecem simplesmente a fisionomia de Jesus. Não é que eles olharam para o rosto e falaram te conheço de algum lugar? Já teve essa sensação que você passa por alguém e fala eu conheço você de algum lugar de onde você é mesmo? Aí você começa a conversar com a pessoa e fala não, eu era da escola tal. Não, mas não é de lá não. Eu nunca entrei nessa escola. Ah, eu trabalhava em tal lugar. Também não é de lá. Não é essa sensação de reconhecimento. É mais do que isso. porque ao reconhecer o rosto de Jesus eles reconhecem é Jesus é Jesus que realiza milagres é Jesus aquele que tem poder é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e mesmo que eles não tenham reconhecido a questão espiritual profunda que significava Jesus eles minimamente reconheciam que Jesus podia fazer coisas maravilhosas extraordinárias. Isso não saiu da mente deles. Quando eles viram o rosto conhecido eles viram também a glória, a majestade o poder, a autoridade que ele tinha sobre todas as coisas para dizer fique curado e as pessoas ficavam curadas. Eles reconhecem Jesus não só porque eles eram íntimos e a voz dele era familiar mas porque eles sabem que estão diante de alguém que pode fazer coisas que não é qualquer um que faz só aquele que carrega a autoridade dada pelo próprio Deus. Jesus também está com a gente todos os dias. a gente não precisa esperar ele descer de um barco mais. Uma das maravilhas de Jesus ter encarnado é justamente o fato dele ter morrido e ressuscitado e sendo ressurreto agora ele é Deus conosco. Ele promete que vai estar com a gente todos os dias até a consumação dos séculos na verdade. Então a gente não precisa esperar ele atracar até porque não tem muito onde atracar aqui em Curitiba. A gente ia esperar e esperar e esperar e eu acho que pelo Rio Belém ele não viria. a verdade é que Jesus não está nem à nossa porta mais. Jesus está aqui dentro de nós. Ele vive em nós. Quando nós acordamos nós podemos olhar Jesus e reconhecê-lo. Quando nós conversamos com ele em oração nós podemos olhar Jesus e reconhecer quem ele é. Isso é maravilhoso. Nós podemos conversar com o Cristo que vive em nós Deus conosco. Nós não precisamos esperar ele chegar mais. Você é capaz de reconhecer Jesus na sua vida diária? Eu não estou falando só do momento que você para para ler a Bíblia e sim esse é um momento de reconhecimento do poder de Deus mas de reconhecer o Senhor agindo desde a hora que você abre os seus olhos. no momento em que você acorda e diz estou vivo opa, ganhei mais um dia graças a Deus. Eu posso escovar os meus dentes lavar o meu rosto tomar o meu café da manhã tem comida na mesa? Jesus está aqui comigo tem comida na mesa. Eu acordei olhei e eu não estou sozinho a minha família despertou também a minha esposa meu esposo meu filho minha filha os meus pais eles também estão vivos estão saudáveis Jesus está aqui eu vejo Jesus agindo fui para o trabalho tem um ganha-pão meu chefe é difícil eu vejo Jesus aqui eu vejo uma oportunidade de provar de Jesus quando meu chefe pega no meu pé quando meu colega me persegue me incomoda mas também quando aquele outro me ajuda a fazer o serviço que eu ainda não aprendi direito eu vejo Jesus aqui você consegue reconhecer Jesus em cada passo do seu dia em cada instante da sua vida diária da sua jornada ou o seu coração está incrédulo como os de Nazaré ou você conhece Jesus desde pequeno não ele pequeno mas você pequeno está há anos na igreja e não consegue nem ver onde Jesus está e você acha que só vai encontrar com ele quando chegar domingo 19 horas e quando chegar umas nove você vai ter que ficar esperando a próxima domingo porque você não vai ver Jesus mais será que a gente não está como os discípulos com o coração endurecido que Jesus está fazendo uma série de coisas ao nosso redor e a gente não consegue nem sequer entender a multiplicação de pães que ele faz todos os dias na nossa casa porque a gente acha que foi esforço nosso foi porque a gente calculou direito a planilha e tinha dinheiro para comprar e aí a gente para de ver Jesus no nosso dia a dia e sem ver ele a gente não reconhece ou talvez a gente esteja com o coração mimado demais porque a gente acha que o problema que a gente está passando a dor que a gente tem é tão grande a gente não merecia isso porque a gente é bom demais para sofrer então Jesus só pode ter largado a gente não é verdade? eu com tudo que eu faço Jesus não está aqui se ele tivesse eu não estava sofrendo desse jeito que blasfêmia que egoísmo Jesus está em todo lugar o tempo todo e a partir do momento que ele faz morada em nós então aí sim deveria ser mais fácil para nós reconhecer Jesus ao vê-lo em cada instante na nossa vida você é capaz de continuar a crer naquele que fez coisas no passado assim como o povo de Nazaré viu Jesus fazer coisas no passado assim como o povo soube notícias daquele que operava milagres e teve alguma experiência com ele antes e quando o vê novamente o reconhece você é capaz de se lembrar daquilo que o Senhor fez no passado da sua vida ou mesmo no passado distante no meio do seu povo que nós vemos narrado na escritura e que quando ainda que você por um momento possa esquecê-lo quando você vê a face dele de novo nas coisas diárias comuns ordinárias você reconhece ele de novo e todo medo vai embora e você volta a se lembrar eu não preciso ficar desesperado show a ansiedade não preciso de você meu Deus está aqui o meu Jesus está comigo eu reconheço em todo lugar ao meu redor a minha esperança está renovada a minha fé está renovada eu não preciso andar mais agitado e preocupado tudo que eu preciso está em Jesus irmãos nós precisamos voltar a reconhecer Jesus no nosso dia a dia nós precisamos urgentemente perceber o quanto o Senhor Jesus não para de agir em cada instante da nossa vida o Senhor não tira os seus olhos de cima de nós ele não dorme ele não se cansa ele continua a guardar as nossas vidas continuamente a gente só precisa aprender a ver Jesus e reconhecer quem ele é e não só reconhecer o seu rosto ou a sua voz mas os seus feitos maravilhosos e reconhecer que ele é capaz de continuar agindo maravilhosamente também na nossa vida mas tem mais tem mais que o povo de Genezaré pode nos ensinar o texto conta pra nós que então eles logo de cara reconhecem Jesus e aí eles tomam uma atitude versículo 55 diz que eles começam a percorrer toda aquela região trazer pessoas nos seus leitos pessoas que estavam enfermas pra levar aonde Jesus estava e aonde eles sabiam que Jesus estava eles iam em direção se Jesus mudava de lugar eles pegavam os leitos dos doentes e iam pra aquele lugar se Jesus ia pra outra cidade eles iam em direção a Jesus novamente não tinha esforço grande demais pra eles não porque eles estavam atrás de algo que era certo eles sabiam que podiam encontrar resposta o que o povo de Genezaré também nos ensina além de reconhecer a Jesus é que nós precisamos ir aonde Jesus está nós precisamos ir aonde Jesus está talvez a nossa dificuldade então de reconhecer Jesus no dia a dia é justamente porque a gente nem sequer tem buscado encontrar com Jesus e quando eu digo buscar encontrar com Jesus não é uma ideia de que nós é que vamos até Jesus é que nós acessamos Jesus é que nós precisamos convencer Jesus a vir até nós porque na verdade ele que veio até nós primeiro ele que se moveu em nosso favor e nos salvou é ele que nos encontrou no meio do nosso caminho e nos tirou lá jogado da lama limpou nos curou as nossas feridas e nos deu uma nova vida mas diante dessa nova vida nós somos desafiados incomodados a continuar encontrando com Jesus e a gente se desencontra com Jesus quando a gente fala eu amo Jesus mas eu só vou na igreja e a gente acha que encontrou com Jesus quando veio aqui ah eu amo Jesus sim mas a gente acha que está encontrando ele quando encontra os amigos de Jesus a igreja de Jesus quando a gente vai nas programações que falam de Jesus encontrar Jesus é mais do que isso ir em direção a Jesus é largar as direções que a gente acha que deve dar para nossa vida o que eu quero dizer aqui é que nós devemos então nos direcionarmos aos propósitos de Deus a nossa agenda deve ser repleta recheada de compromissos que Deus dá para nós e não que nós temos como caros para nós a gente deve fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos e assim estaremos em direção a Jesus sabe que eu acho que a gente é meio esquizofrênico às vezes no nosso vida cristã na nossa vida de evangelho porque a gente fala assim eu amo Jesus eu quero seguir a vontade de Jesus mas a gente parece uma pessoa que olha para a gente e fala assim gente eu quero muito ir para a praia e aí pega a estrada rumo a ponta grossa e fala eu estou indo para a praia já já Matinhos está chegando Guaratuba é logo ali e aí chega Guarapuava chegamos lá em Pato Branco tem praia lá né Nenor e não tem nada de praia o nosso cristianismo a gente fala que a gente ama Jesus cantamos a respeito de Jesus que queremos viver para Jesus e que a nossa vida é toda dele e a gente está indo em direção contrária porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito a gente tem os nossos planos perfeitos que a gente não ousa abrir mão nós não queremos mudar de vida Jesus se você for mexer demais na minha zona de conforto então aí não vai rolar e aí o que a gente faz a gente conforma o evangelho para ele ficar palatável para o nosso gosto a gente quer que a igreja tenha o jeito do que a gente gosta que faça programações do jeito que acessa a nossa vontade a gente quer que as pessoas se comportem de um jeito que agrada o nosso jeito e aí atrás de quem que nós estamos indo é de Jesus é a bíblia que se curva a nós a gente precisa tirar algumas partes que não são tão contemporâneas mais ou somos nós que devemos obediência a Deus pela sua palavra não importa o que a gente gosta ou não gosta para quem está necessitado a gente é bem exigente na verdade não é nem exigência isso é petulância porque nós não temos poder de nos salvar nós não podemos resolver as nossas situações conseguimos dizer que tudo que precisamos está em Jesus mas queremos tomar a réde das nossas vidas a gente precisa ir em direção a Jesus e se as coisas de Jesus não estão onde a gente está a gente precisa pegar a nossa maca o nosso soro pendurado porque a gente vive doente e ir atrás de Jesus onde ele está perseguir a vontade de Jesus desesperadamente a gente precisa fazer o que ele faz amar o que ele ama comer o que ele come dormir onde ele dorme a gente precisa largar as nossas vontades porque elas muitas vezes não nos levam em direção a Jesus a gente não faz como o povo fazia antigamente que quando eles tinham que se mover a arca da aliança ia na frente e eles tomavam um pouco de distância mas eles iam em direção a arca porque eles sabiam que ali o caminho era aberto por Deus a gente precisa reconhecer Jesus para poder seguir ele ir em direção a ele fazer a vontade dele e isso é construído na medida de um relacionamento a gente só reconhece aquilo que a gente conhece primeiro e na medida que a gente conhece a gente deve ir atrás constantemente num relacionamento com Jesus a gente precisa se encontrar com Jesus todo dia a gente precisa em direção todos os dias de joelhos em oração em devoção em piedade a gente deve seguir a Jesus deixando para trás todas as coisas que não interessam a gente precisa de uma vida de comprometimento profundo com Deus e isso exige de nós uma disposição humilde humilde só assim a gente vai ter a fé desenvolvida a tal ponto que a gente vai ter a certeza que basta tocar na borda na orla das suas vestes e já seremos curados isso é uma disposição humilde eu vou explicar para você porque sabe porque eles falavam isso olha se a gente conseguir só tocar na pontinha da roupa de Jesus é suficiente o contexto ali era um contexto de intenso farisaísmo os fariseus que surgiram como uma casta de autoridade religiosa seguiam uma série de regras chamada lei dos anciãos eles pegavam a bíblia a torá que não era como a gente conhece aqui mas o pentateuco os profetas os salmos e eles seguiam essas leis mas além disso eles tinham adicionado uma série de regras que era chamada de lei dos anciãos e essa série de regras era tão rígida que só eles que tinham inventado as regras é que eram capazes de seguir e isso fazia com que eles se sentissem mais importantes eles não gostavam nem mesmo de tocar nas pessoas o fariseu tinha uma das suas práticas se lavar quando chegava em casa porque ele sabia que se ele tivesse ido na praça ele podia ter tocado em alguém impuro gentil pecador e ele era bom demais pra isso quando essas pessoas olham pra Jesus eles veem a autoridade que Jesus tem e eles olham pra si e falam nós somos doentes leprosos cegos coxos pecadores se a gente tocar nele nós vamos deixar ele impuro mas quem sabe se a gente tocar só na bordinha da sua roupa a gente não vai deixar ele impuro e a gente ainda pode receber alguma coisa que fé não é? que fé extraordinária e que disposição humilde de reconhecer eu não sou nada mas ele tem tudo que eu preciso nem que seja só pra encostar na roupa dele eu não quero manchar a glória dele com a minha insignificância e a gente querendo buscar Deus dizendo olha Deus a sua bíblia está um pouco desatualizada você tem assistido a televisão Jesus? você precisa se inteirar das ideologias novas a bíblia não está combinando mais porque a gente acha que é a bíblia que tem que se curvar a nós a gente acha que Jesus é que tem que mudar pra nós quando na verdade a nossa disposição deve ser Senhor que corrompido é o nosso coração quantas coisas terríveis nós temos produzido como sociedade mas Senhor se eu puder ao menos tocar suas vestes eu sei que eu vou ser curado eu sei que minha vida vai mudar e eu vou atrás do Senhor eu já estou com a minha maca nas mãos e estou levando os meus amigos doentes também eu preciso ainda levar mais gente eu não posso ir sozinho porque essa oportunidade é imperdível Deus eu quero fazer excursões em direção a você eu quero falar do teu evangelho porque eu provei desse poder e quero que mais pessoas provem dessa cura extraordinária quero que mais pessoas reconheçam a sua insignificância e humildemente se acheguem naquele e diante daquele que tem tudo que nós precisamos essa é a verdade que nós carecemos de humildade e reconhecimento de quem Jesus é reconhecimento de quem nós somos diante dele da sua glória e majestade por fim nós temos aqui não mais um ensino a respeito do povo de Genezaré para nos ministrar porque na verdade quando a gente entende que tudo que nós precisamos está em Jesus quando nós passamos a reconhecê-lo na nossa vida diária e aí em direção a ele em obediência a sua vontade em devoção piedosa nós provamos de uma certeza de uma verdade que encerra a mensagem da nossa noite dessa noite a gente nunca sai de mãos vazias quando vamos com fé profunda conhecendo e reconhecendo Jesus eu não estou dizendo aqui que aquilo que você pensou lá no começo e se você for em direção a Jesus ele vai dar exatamente isso para você porque talvez isso que você deseja nem seja o que você precisa o que eu estou dizendo para você é que Jesus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pode pedir ou sequer pensar e que quando nós nos achegamos a ele quando nós o reconhecemos como nosso senhor e salvador quando nós cremos no seu poder quando nós temos uma fé que faz a gente caminhar em direção a ele em todas as áreas da nossa vida a gente nunca sai de mão vazia a gente sempre sai com as mãos cheias a gente sempre sai abençoado a gente pode voltar a andar confiante com a plena certeza de que sempre ele nos alcançará desculpe com abundância e com ações extraordinárias para a nossa vida e a gente não teme mais a gente não duvida mais nosso coração não fica incrédulo como os de Nazaré e nem endurecido como os dos discípulos porque nós sabemos que a resposta das nossas dores como nós dissemos no começo está em Jesus a cura para as nossas doenças está em Jesus a paz para as nossas brigas está em Jesus o alimento para a nossa mesa está em Jesus a salvação para a nossa alma está em Jesus o descanso para o nosso corpo está em Jesus o último versículo que nós lemos termina dizendo e todos que tocavam nas roupas de Jesus eram curados você tem noção do que significa a palavra todos aqui? todos isso quer dizer que ninguém saiu de mãos vazias ninguém e você está andando de mãos vazias? às vezes a gente está pedindo 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 e parece que as mãos nunca enchem é porque talvez a gente não tenha reconhecido quem é que pode nos salvar é talvez porque a gente não tem andado em direção àquele que pode nos transformar é porque talvez a nossa fé seja só de boca e nós precisamos crer na verdade que todos que se aproximam de Jesus são curados todos os que são tocados e aqui eu não vou nem dizer aqueles que tocam mas aqueles que são tocados pela graça salvadora de Jesus nunca saem de mãos vazias porque tudo que nós precisamos está em Jesus e muito mais ele não dá só o pacote básico ele tem dado muito mais ele tem mãos abertas coração disponível o senhor tem prazer em abençoar aqueles que ele ama o senhor sempre abastece as mãos os lares o coração e até mesmo a eternidade daqueles que buscam a ele com fé ele dá pão ao faminto e sacia a alma do que está sedento ele traz ânimo alcançado e salva o perdido ele enche de bênçãos o seu povo e protege os justos tudo que nós precisamos nós encontramos o nosso Deus por meio do seu filho Jesus que confirma pelo Espírito Santo que habita em nós a salvação que nós recebemos nele e é por isso que nós nunca estamos de mãos vazias no fim de tudo isso não se trata do que a gente pode fazer não é sobre o quanto a gente se esforça para se aproximar de Jesus ou o quanto a gente tem uma memória boa para ouvir a sua voz olhar nos seus olhos e reconhecer a sua face mas é sobre o que ele está disposto a nos dar abundantemente e extraordinariamente pelo simples fato de nós nos achegarmos a ele e reconhecermos quem ele é e quem nós somos diante da sua glória e majestade e aí não tem como nós ficamos maravilhados diante do poder de Jesus porque é tudo que nós precisamos encontramos nas mãos de Jesus aquilo que você precisa o Senhor pode fazer e eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar ao Senhor e entregar as suas necessidades na mão de Deus e se comprometer a se aproximar dele a ir diariamente em direção a ele e confiar de que todos aqueles que se aproximam de Jesus nunca sairão com as suas mãos vazias Senhor Deus obrigado pela sua palavra que fala conosco obrigado Senhor porque nós somos constrangidos pela verdade que o Senhor tem tudo que nós precisamos e quantas vezes nós corremos atrás de tantas coisas para resolver nossos problemas e quando parece que não dá mais aí a gente se lembra de fazer uma oração de pedir um suporte para um irmão e orar pela gente quando a primeira coisa que nós sempre deveríamos fazer é buscar a sua presença afinal o Senhor é dono de tudo e tudo que nós precisamos está com o Senhor tudo que nós realmente necessitamos a resposta para as nossas debilidades está no Senhor o perdão dos nossos pecados está contigo a Deus a salvação da nossa alma é só o Senhor que pode nos conceder perdão Deus porque nós até acreditamos nisso até afirmamos isso com o nosso lábio mas quando a gente precisa mesmo a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e nós andamos em direção oposta ao propósito de Deus nós não confiamos de verdade nós não descansamos por completo a ansiedade toma conta do nosso coração Senhor nos ensina a descansar em Ti a correr atrás do Senhor da Sua verdade dos Seus propósitos porque nós sabemos que o Senhor tem poder para realizar tudo que nós precisamos e que nós nunca sairemos de mãos vazias Pai encha as mãos e os corações daqueles que estão aqui nessa noite que nós possamos ó Pai querido nos aproximar com fé do Senhor encontra aqui Pai querido fé nos corações concede a nós a fé que nós não temos para que nós possamos ó Pai querido com confiança chegar a Ti e sairmos com as mãos repletas talvez não daquilo que nós pedimos porque pedimos mal nós não sabemos como pedir ó Pai mas com aquilo que nós precisamos que é muito melhor e só o Senhor pode nos dar e que o nosso coração encontre contentamento e gratidão naquilo que o Senhor sempre põe nas nossas mãos Pai nos dá um olhar sensível para perceber o Senhor ao nosso redor a cada instante da nossa vida e não só nos momentos que nós paramos para falar das coisas de Deus ou para ler a palavra mas nos intervalos também e que ao ler a palavra ao virmos a casa do Senhor não façamos isso por mera agenda costume hábito obrigação dever de consciência mas porque a nossa fé nos move a buscar aquele a pegar a nossa maca e buscar aquele que pode nos trazer cura e restauração completa e é na sua palavra que nós podemos receber a vida que o Senhor nos concede só o Senhor tem as palavras que podem nos trazer vida eterna Pai que nós possamos trazer outros enfermos conosco porque é tão bom provar da presença do Senhor é tão bom provar dos feitos de Deus na nossa vida que nós não podemos ficar só para nós é verdade que a fé é pessoal mas ela nunca é individual Deus então não nos deixe ser individualistas egoístas que nós possamos partilhar porque o Senhor não tem um poder limitado o Senhor tem um poder ilimitado o Senhor é onipotente tem todo o poder do mundo e por isso não há uma quantidade máxima de milagres que o Senhor pode realizar e a gente pode vir de multidão na sua presença o Senhor alimentou o Senhor levou doze para andar contigo mas no fim alimentou mais de cinco mil pessoas as suas mãos estão sempre estendidas para alimentar com abundância e fazer sobrar do alimento Pai querido então nutre a nossa alma supra as nossas necessidades leve embora as nossas mazelas e o nosso pecado e nos ensina a andar em obediência ao Senhor a amar o Senhor acima de todas as coisas a amar os seus mandamentos a andar perto de Ti ó Deus em nome de Jesus toma conta da nossa vida para que essa verdade não saia do nosso coração de que tudo que nós precisamos encontramos em Jesus a gente não precisa ficar buscando na superstição das coisas numa solução mirabolante que vai dar para a gente o salário que a gente não tem num grande tratamento que vai trazer para a gente o alento que a doença será curada mas que a gente tenha certeza de que tudo que precisamos o Senhor nos dá que a gente pare de procurar qual é o coach o psicólogo o guru dos relacionamentos que vai ajudar a nossa família a se consertar mas que a gente possa buscar em primeiro lugar o Senhor sabendo que é o Senhor que traz esta oração completa para as nossas vidas Pai que a nossa confiança esteja completamente depositada em Ti nós oramos ó Pai querido e queremos sair daqui consolados com o coração em paz a paz que o mundo não pode dar e só o Senhor Jesus pode nos dar pela garantia certeza de que a nossa vida está segura porque nós estamos com aquele que tudo pode fazer em nome de Jesus nós oramos agradecidos e clamamos pela sua bênção na nossa semana na nossa vida sobre a nossa família amém amém eu convido você a ficar de pé e nós recebermos a bênção antes de nos despedirmos não deixe que essa palavra passe continue a refletir sobre ela converse sobre ela na sua casa na roda de amigos e continue a buscar o Senhor vamos receber a bênção da parte de Deus que a maravilhosa graça de Cristo Jesus o amor de Deus o nosso Pai a comunhão a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra hoje e para todos sempre amém 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 eu convido você a ser